Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e sejam muito bem-vindos ao canal Star Hill Reviews. Eu hoje no canal vou fazer a revisão do Cloth Meet do Yoga Decision com sua armadura divina da marca Shiny Chime. Antes de iniciar o nosso vídeo review, vem convidar você que chegou pela primeira vez no canal Star Hill Reviews. Vem convidar você a se inscrever. Basta você clicar aqui embaixo no botão de inscrever e logo em seguida é muito importante você clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal. E se gostar aqui do vídeo, curta e compartilhe. Yoga Decision com sua armadura divina ou a quarta versão da armadura de cisne da marca Shiny Chime, abreviando aí ST. Só lembrando para você que não se trata de uma figura licenciada, a Shiny Chime não tem a licença do anime Cavaleiros do Zodíaco Sansei para você que caiu de paraquedas no canal e não sabe, então não é uma figura licenciada. E se uma figura paralela. E, tirando a dúvida de muita gente aí até, chegou a me enganar, Shiny Chime não tem a ver, não tem nada a ver com a marca Great Toys. Fiquei sabendo há pouco tempo aí porque a Great Toys vai estar lançando também, já lançou, né? Foi a Great Toys que começou a lançar os Cavaleiros de Bronze com a armadura divina, que foi o Oceia e o Iki de Fênix com sua armadura divina. Aí apareciam notícias que a Great Toys estaria dando continuidade aí nesse set dos Cavaleiros Divinos. Me enganou porque eu achava que a Shiny Chime era uma submarca aí da Great Toys, só que não é. Muitas vezes acaba enganando. Esse mundo paralelo às vezes é meio confuso, né, galera? Essa submarca, Jmodo é MST, é Great Toys, é Shiny Chime e entre outras marcas. Então acaba sendo meio confuso. Então, pelo menos já sabemos que a Great Toys não faz parte da... não é uma submarca aí da Shiny Chime. E vamos lá conhecer esse Yoga de Sisney da marca Shiny Chime que, geralmente, essa marca, né, tem desenvolvido bons cloth meats, né, de qualidade muito boa. E vamos ver como que tá esse cloth meat do Yoga de Sisney com armadura divina. E eu comprei esse Yoga de Sisney no site Alexpress. Lá você vai encontrar esse cloth meat com preço bem bacana. Eu vou deixar o link da loja que eu comprei aqui nos comentários e na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse de estar adquirindo esse Yoga de Sisney. Logicamente, você vai assistir o vídeo por completo para ver se vale a pena você adquirir esse Yoga de Sisney. E vamos começar aqui pela caixa. A caixa já mostra o objeto do Sisney divino, que é um objeto bem bonito. Uma pena que não dá para montar o objeto. Não acompanha o objeto para você estar montando a armadura no objeto. A caixa, galera, lembra muito a caixa do Gillerbush, né, do Freud e do Glybush. A arte constitucional lembra um pouco o do Freud e do Glybush, né, mas não é a mesma, né, apesar de ter aqui neve, os desenhos, que os desenhos são um pouco diferentes. Tá aqui escrito God Sisney, Sisney. Eu não sei muito, não sou muito bom em inglês, então vou falar, é Deus, Sisney e Yoga. Vou falar logo a tradução, não sou muito bom em inglês. Aqui escrita a marca Shine Time de 2022, fabricado na China. Ela, lateral, não tem nada de imagem, né, é só uma arte, né, da Sibéria. Uma arte que mostra uma arte da Sibéria. Não é aquela arte grandes coisas, mas é melhor do que uma caixa aí da M.ST. É uma arte que pelo menos você identifica a caixa do personagem, a caixa que pertence ao Cloth. É uma arte bem interessantíssima, né. É simples, mas bem bacana. E vamos abrir, 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 abrir aqui pra gente tá conhecendo o conteúdo da caixa. Não vem manual de instrução, como sempre. Pô, deveria vir um manualzinho de instrução, né, galera? Pra ajudar a galera a tá fazendo a montagem. Eu sempre falo isso aqui, que às vezes acontece até comigo mesmo de tá montando alguma parte errada. Aqui o saquinho que acompanha os rostos extras e as mãozinhas extras. Aqui, outro saquinho que acompanha o cabelo e os protetores de mão. E acompanha dois blisters. Olha só. Dois blisters. O blister que acompanha o corpo do moleque e a parte das armaduras. E o outro blister que acompanha as asas ou elmo e partes da armadura. Tudo bem organizado e bonitinho. E aqui estão os acessórios que acompanha a Sigri. Acompanha um protetor de mão. Poderia vir dois. Acho que não custa nada mandar dois. Caso você perca um protetor de mão, você tenha um pra substituir. Mas tá aí um protetor de mão. Acompanha uma, duas, três, quatro pares de mão. É a mão pra você tá fazendo o trovão, aurora ou execução. Aurora. Acompanha quatro faces extras. Essa neutra não conta, que já vem no boneco. Face neutra não conta. A face de ação com a faixa nos olhos. A face neutra com a faixa. A face de ação sem a faixa. E a face de olhos fechados. E vamos ao conferido no corpo do Yoga. Lembrando a você que é um corpo EX. Essa é a primeira versão EX do Yoga de Cisne. Com a armadura divina até o momento. Não existe a versão original Bandai. Nenhuma outra versão paralela. Vai existir aí, o que tá mais próximo de lançar outra versão EX do Yoga de Cisne. Com a armadura divina. É a marca Grey de Toys. E vamos dar uma conferida aqui no combo. Começando aqui pela Red. Olha só galera. Na minha opinião é das melhores Reds aí. Que eu já tive em mãos do Yoga de Cisne. Eu coloquei essa faixa dele. Com a faixa que faz mais sentido relacionado ao anime. Deixar essa faixa com a faixa. E olha só. E é uma Red galera. Que eu percebi que ela é um pouco maior do que. Se a gente for comparar com outros Yogas. Tô falando do universo alternativo. Não original. Ela é um pouquinho maior do que as Reds de outros Yogas com armaduras diferentes. Mas na minha opinião é das melhores Reds. Está muito bem feita essa Red aqui. E vamos conferir aqui as articulações. As articulações aqui do ombro. Tá legal. Não tá muito rígido. Mas tá legal aqui no cotovelo. As articulações do cotovelo. Tá rígido. Tá bem legal. Aqui no pescoço também. As articulações do pescoço. Tá bem legal. Dá pra fazer uma movimentação bem legal. Aqui no peito. Tem articulação. Que vai pra trás. E pra frente. Não é uma articulação até considerável. Olha só. Vai bem pra trás essa articulação aqui do peito entre o abdome. Mostrando aqui pra vocês. Na cintura também tem. Que vai pros lados. As articulações. Não gira muito. Aqui nas pernas. Eu não achei muito boas essas articulações aqui da perna. Poderia estar um pouquinho mais rígido. Eu achei um pouco mole. Essas articulações aqui da perna. Vamos ver se vai atrapalhar quando for fazer o vestimento da armadura. Aqui no joelho as articulações estão legais. Estão bem rígidas. Né? E aqui no pé também as articulações estão muito boas. Inquisito articulações. Eu não vou dar um bex. Porque eu não sentia muita firmeza aqui nas articulações aqui dessa parte aqui da perna. Eu vou dar uma nota 9,5. Vamos ver, né? Como quando for vestir a amarradura se vai atrapalhar em alguma coisa. E antes de falar como foi a vestimenta da armadura no corpo do I.O.H.D. Cisne. Deixa aqui dedicar esse vídeo review para o novo dublador do I.O.H.D. Cisne. Que é o Samuel Fernandes. Que é a nova voz do I.O.H.D. Cisne. Samuel que foi lá na nossa página no Instagram. Curtiu e comentou numa postagem do I.O.H.D. Cisne. Cara, super gente boa. Vou deixar até aqui o comentário que ele deixou. Deixou lá no nosso Instagram. E o canal I.O.H.D. Cisne. Deseja todo o sucesso para você, Samuel Fernandes. E que a galera que é fã de Cavaleiros do Zodico abrace esses novos dubladores do anime Cavaleiros do Zodico. É difícil galera, mas com o tempo nós que somos fãs de Cavaleiros do Zodico, a gente vai se acostumando com as novas vozes. E eu tenho certeza que esses novos dubladores estão fazendo essa dublagem dos Cavaleiros do Zodico com muito amor e carinho. E com respeito aos fãs de Cavaleiros do Zodico. Inclusive, o Samuel Fernandes é fanzaça dos Cavaleiros do Zodico. O canal Reviews te deseja, Samuel Fernandes, todo o sucesso do mundo. E esse vídeo review é dedicado a você que é a nova voz do I.O.H.D. Cisne. E sobre a vestimenta da armadura do I.O.H.D. Cisne. Galera, não tive dificuldades nenhuma em estar fazendo a vestimenta da armadura do I.O.H.D. Cisne. Tudo se encaixou perfeitamente. Isso é maravilhoso quando isso acontece. E uma coisa que eu não gostei, cara. Que poderia não ser de plástico e sedimentar essas asinhas aqui. Elas são removíveis, você pode tirar e é de plástico. Poderia ser de metal como acontece com algumas figuras. Como tem esses detalhes aqui nas laterais. Mas até que tá bem fixado, não cai assim como algumas figuras, né? Ainda mais baseando figuras paralelas. Que essas partes que tem esses detalhes, tipo asinha assim. Cai com uma certa facilidade. Aqui tá aprovadíssimo. É uma figura que mede 17 centímetros de altura e de comprimento. Com essas asas, 28 centímetros. Pegando a pontinha dessa asa até a ponta da outra parte da asa. Pra você aí que não tem muito espaço no seu expositor como eu. Isso acaba se tornando um problema que essas asas não fecham, né galera? Não chega a fechar. O máximo que você vai conseguir é empurrar um pouquinho pra trás. Então acaba sendo um inconveniente pra quem não tem muito espaço. E o que que é de metal aqui? As ombreiras é de metal. O peitoral aqui é de metal. Diferente da versão da Bandai. Que o peitoral é de plástico. Aqui o peitoral é de metal. Os braços são de metal. Tirando os protetores de mão que são de plástico. O saiote é de metal. E as pernas são de metal. Tirando essas asinhas aqui. Essas asinhas que são de plástico. O abdômen aqui é de plástico. E o elmo é de plástico. E as asas também são de plástico. E aproximando nossa câmera aqui. Para estarmos conferindo a pintura da armadura. Dá uma conferida aqui na rede do Yoga. Que na minha opinião é uma das melhores redes do Yoga. De cisne. Olha só galera. Bem bacana essa rede. E quesito pintura. Achei que a pintura tá bacana. Muito bem feita. Essa pintura na armadura. É um prateado né galera. Um prateado. Logicamente é um prateado. Mas a pintura da armadura tá impecável. Olha só. Muito bem feito. Esse coffee meet do Yoga de cisne. Com sua armadura. Divina que tá as asas. Recomendo vocês pegarem uma luvinha. Para tá fazendo a montagem. E quesito pintura. Tá aprovadíssimo. Fixação. Tá legal também galera. Tá de boa aqui. Não cai nada. Tá muito bem fixado. O quesito fixação. Tá aprovadíssimo. Também. E fazendo aqui as considerações finais. Do Yoga de cisne. Com sua armadura divina. E ex. Da marca. Shiny Chime. Abreviana aí. ST. A figura tá bonita. Tá linda demais. Na minha opinião. É um dos melhores yoga de cisne. Que eu já tive em mãos. Em questão até de head. Não é uma figura. Na minha opinião. Perfeita. Tem um defeitinho. Na questão da perna. Que eu achei essas pernas. Meio moles. Parte da abertura das pernas. A minha figura tá um pouco mole. Isso atrapalha um pouquinho. As asas. Eu acho que poderia ser mais articuladas. No caso. Ela fica mais aberta. Não tem como você fechar muito as asas. Mas são pequenos detalhes. Que não. A gente não. Desmerece. Vai desmerecer a beleza. E a qualidade da figura. A figura tá bacana. Esse yoga de cisne. Com a armadura divina. Na minha opinião. Tá melhor do que a versão original Bandai. Entre a original Bandai. E essa versão da Shiny Chime. Eu ficaria com a versão Shiny Chime. Até porque a versão. Da Bandai. Com a armadura divina da Bandai. É um pouquinho difícil de achar. E na minha opinião. A qualidade também não é essas coisas. Eu tô falando isso. Porque eu tenho a versão original Bandai. E ficou desmontado. Montei. Cai que peça pra caramba. É difícil você fazer poses. E. Tá guardado na caixa aí. Né. Tá aí. Só. De enfeite na caixa mesmo. Então. Eu já tive as duas em mão. Quem já tem. Tem as duas figuras. Que essa versão da Shiny Chime. Tá bem melhor do que a versão. Original. Bandai. Agora existe a expectativa. Da Grand Toys. Que eu achava que a CST. Era uma submarmarca da Grand Toys. E lançar. A sua versão do Yoga. Com a armadura divina. Vamos ver. Se vai superar. A marca Shiny Chime. Digamos assim. A Shiny Chime ainda vacilou em alguns detalhes. Aí. Vamos ver se ela faz. Algo superior. A Grand Toys faz algo superior. Do que a marca Shiny Chime. Vamos ver aí. Galera. Vamos ficar nessa expectativa. De 1 a 10. Eu vou dar uma nota. 9 e meio. Por causa desse problema. De mim aí. Da perna. Sim. Recomendo você. Que não tem condições. Não vou falar que você tem condições. De pegar a versão Bandai. Que eu já falei pra vocês. Que essa versão. Tá melhor do que a da versão. Original Bandai. Só que. Né. Você que tem grana. Sempre. Prestigie. A marca Bandai. Né. As versões. Originais Bandai. Pra você. Tá alimentando aí. A indústria. Né. De animações. Dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas tá aí uma opção. Uma boa opção. Pra você. Que quer fechar o set. Dos Cavaleiros. Cavaleiros de bronze. Com a armadura divina. Que agora né. Parece que agora vai né. Tem duas marcas aí. Concorrentes aí. Lançando. Os Cavaleiros com a armadura divina. Que eu acredito que até. Meio de junho. Junho. Julho. Do ano que vem. Já tenha lançado. Essas marcas já tenha lançado. Todos os Cloth Meets. Né. Dos Cavaleiros de bronze. Com a armadura divina. E detalhe né. E mais um aviso aqui pra você. Se você quiser comprar. Esse Yoga de Cisne né. Vou deixar o link. Na descrição. E nos comentários aqui. Comprei esse Yoga de Cisne. Com preço bem bacana. No site. Aliexpress. E galera. E esse foi o nosso. Vídeo review de hoje. Se gostou. É muito importante. Você deixar o seu like. Pra ajudar o canal. Compartilhe com os amigos. Que queiram conhecer. Esse Yoga de Cisne. Da marca. Shine Chime. Fui galera. E até mais.